O coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã levaram o clima natalino a vários pontos da cidade. O coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã o coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã o coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã o coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã o coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã o coral de vozes e de flautas da Secretaria Municipal da Essência Social e do Projeto Luz da Manhã Aleluia! 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 Então é Natal! Aleluia! 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 que encantaram a todos, o encerramento aconteceu no gabinete do prefeito Maurício Ferreira. Uma surpresa, os alunos do coral de flautas e de vozes fizeram uma apresentação especial na sede da administração municipal de Peixoto Azevedo e assim encerraram o projeto Natal Que Eu Quero. A gente está encerrando os trabalhos do Natal Que Eu Quero com todo o coral, passando em todos os comércios. Durante uma semana a gente ficou fazendo esse lindo trabalho com todas as crianças e quero desde já agradecer a cada uma das crianças que esteve presente aqui no coral, as famílias também por terem nos liberado, eles para estarem junto com a gente, ao coronel Gil Dazio também por ter liberado os alunos do projeto Luz do Amanhã para estar aqui com a gente e a todas as mães que deixaram as criancinhas terem esse papai noelzinho acompanhando a gente. E agradecer a todos os comércios que nos receberam de braços abertos, a população com esse lindo trabalho. E aqui já vou desejar um feliz Natal aproveitando para todas as famílias de Peixoto, que Deus abençoe, que nós tenhamos um ano de 2018 muito mais feliz que esse e que as bênçãos, a saúde esteja na casa de cada um de vocês. Um abraço a todos. Feliz Natal. Aleluia! 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 Ale